Em Canguçu, um produtor recebeu pela primeira vez na região a Certificação Ambiental Agroflorestal e Extrativista. A regularização é disponibilizada pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado e permite ao produtor o uso e a exploração sustentável de espécies nativas. O manejo agroflorestal é uma das maneiras de cultivar múltiplas espécies com diferentes características e exigências ecológicas, tudo em um mesmo lugar. Ele permite que a gente possa produzir frutas, madeira, consorciar a produção de árvores, de ervas, de plantas anuais e plantas perenes no mesmo ambiente. Então são múltiplas técnicas de manejo que a gente chama de agrofloresta. Em Canguçu, o grupo denominado da Floresta realiza há três anos um trabalho importante de reconhecimento desse tipo de manejo. São aproximadamente 15 famílias que participam de reuniões para desenvolver trabalhos práticos coletivos e debater o fortalecimento do grupo. Recentemente, uma das propriedades recebeu o primeiro certificado ambiental agroflorestal e extrativista do município. Com a certificação, a gente garante um reconhecimento maior diante da comunidade, do município e também fora dela. O grupo já é uma referência a nível de Estado. Tem outras organizações que procuram visitar os SAFs que tem aqui no município de Canguçu. Então a certificação, ela vem bem no sentido de mostrar o valor, tanto econômico como um valor social e produtivo dos sistemas agrícolas. A certificação é o principal reconhecimento nacional de agrobiodiversidade de acordo com a SEMA, a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura. Esse documento permite que o produtor ou extrativista explore sustentavelmente a área utilizando boas práticas de manejo, além de preservar a mata nativa. O importante é ressaltar que o que ele pode ou não mexer em sua propriedade vai estar descrito nessa certificação. Sem ela, é proibido intervir em áreas protegidas. E pra quem quer começar sua agrofloresta em Canguçu, é possível adquirir mudas frutíferas ou nativas no Horto Municipal. Elas só se dirigem até a Secretaria e fazem o seu pedido através dos técnicos que vão estar assessorando essas pessoas, que são os técnicos da EMATER. Eles vão até lá e entram em contato com a gente e a gente fornece gratuitamente essas mudas pra essas pessoas. Com ajuda e um pouquinho de esforço, foi assim que o seu Cleo conseguiu a primeira certificação do município de Canguçu. A sociedade questiona muito a gente, né, tá trabalhando nesse sistema, né, eles não entendem que isso pode dar resultado. E eles também sempre veem o órgão ambiental como alguém punidor. O órgão ambiental sempre é alguém perigoso que a gente tem que fugir, que a gente tem que se esconder. E a gente com a certificação vai poder mostrar que isso é o oposto, né. E ele diz que não se arrepende de investir no sistema agroflorestal. A variabilidade de frutas que podem ser processadas na pequena agroindústria localizada nos fundos da casa é tão grande que mesmo com uma das espécies prejudicadas, como foi o caso do araçá no ano passado, a renda ainda se equilibra. Em 2018, ele conseguiu vender 700 litros de suco de araçá, a 12 reais o litro. A expectativa do seu Cláudio é que ele ganhe ainda mais quando todas as variedades estiverem produzindo. As frutas nativas que na natureza, aí na mata, né, de forma não manejada, elas levam 15, 20 anos para produzir. Aqui eu posso dizer que com 4 anos começaram a produzir, né, aqui manejada. A guabirova, a uvaia, a cereja, com 4 anos de plantada a gente começou já a ter os primeiros frutos. Então, é muito mais rápido que se pensa, né, que a gente pode ter renda, talvez, quase muito próximo das frutas exóticas, assim. Além do mais, a gente está trabalhando numa condição ambiental muito menos penosa, que é sombreado, que é numa condição de harmonia com a natureza, que a gente não vai estar se expondo demais ao sol, né, essa coisa toda. Então, vai ser um trabalho bem legal, um trabalho de preguiçoso muito bom. O pedido de regularização através da certificação agroflorestal pode ser feito pelo site www.sol.rs.gov.br. Caso o produtor não tenha acesso à internet, também é possível formalizar o pedido através dos telefones da SEMA 51-3288-8139 ou 51-3288-8175.